Fogo no buraco! Varanda quente! Não tem torre! Não é nesse mesmo! Tem arma! Tem sacral! Puxa de novo ruim! Fumaça! Arremessada! Fogo no buraco! Soar! Fogo no buraco! Do! Tô bom! Tô bom! O Global Risk venceu! Fez de novo? Você não fez? Horrível! Aí acompliquei do rei! Aí não vai dar não, aí não vai dar pra vocês não, jogando assim não vai dar pra vocês não. Salve meus queridos, tá procurando o ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos. Basta selecionar a quantidade de ZP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que a Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição. Caraca, eu vou matar já já. Acesse a descrição. Acesse a descrição. Acesse a descrição. Acesse a descrição. É isso aí, dá-me lhe daqui O que é o contra? Não é mais teu, cara Não é aí, men... Tá no ar, cara Vencemos! Fogo no buraco! Tinha ele, né? Tinha pra tampa Vencemos! Fogo no buraco! Varanda vinha! Vem, vô! Vem lá, vó, 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 vó! Esse daí, cara, tava na varanda, tá? Tô rindo, não vai dar não Fogo no buraco Mas é varanda Embaixo de torre é espada Nada Não é que tem a nave rampa O Daniel Puxa a meia aqui Cuidado com o homem Quem que tá jogando comigo Tá afundando por causa do teu ping O pai trouxe a solução No ping E acessa a descrição Sem muita fofoca Que já vai baixando Certo? Basta você selecionar o jogo Que você quiser Escolher um servidor Com o melhor ping possível E se conectar Simples, rápido e fácil Quer mais? Então é simples Clica na engrenagem Ativa o Turbo Games E o Puxa FPS Assim eu quero ver o teu jogo Travar, mano Esquece Estourado Puxa de novo Mais cego Mais cego que o Daniel Mais cego No Mais cego É isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Eu sei que eu consegui levantar uma... Não... É pelo quinto, cê bairro A bomba na área! A bomba na área! Não, pelo quinto não, com o Daniel Cuidado com seus olhos! Primeiro zap aí cara, cem reais eu passo o meu atzap Nossa que cara, grafite Mas eu já to com a cor de grafite aqui Eu já estou com a cor de grafite aqui E eu vou tirar a cor de grafite aqui A derrota não é uma opção Os meus meninas são mais skin né Para ver, se eu não vc vai ser nada Não passa Deixa eu taco ai cara Que que aparece com essa garrafite, que eu defenso todo mundo Vamos lá, mano Cacete de trezeiro Caralho, cara É, velho, velho Só eu passei, velho Boa, R$$ Meu vovô, R$$ Isso com medo tá, cara? Caralho, essa é quanto viagem? Que, até 4, jovem? Você é quanto um breque? Que isso? Que nada é essa, cara? Foco no buraco! Qualquer coisa do mundo Foco no buraco Eu vou pegar naquela rocha Foco no buraco 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 Tô usando O coxinha da tubu tá o suco, cara Tá janela, tá janela Pega essa merda de ganhar vocês aí Tomar no rabo? Só descer algo Não quero nem marcar aqui Não janelão aqui Esmoca não Opa meus queridos, tá pra morrer? Opa meus queridos, tá procurando o servidor de TeamSpeak brasileiro e barato com a Nexus Rocha? Basta selecionar o plano mensal que queira pagar, escreva o nome desejado do seu TS e por fim adicione o meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal. Acesse a descrição. Eu acho que sei lá, se eu denuncia na hora, você acha que tudo isso aqui que eu tava apanhando é a rage? Nada de fumaça! Filho, tu não sabe, cara? Desculpa, você não sabe o que eu acho. Uma, duas vezes 700 lugaresuais e todos os outros outros outros. As vições do Outro Você não sabe, deve ser 막'o. Demos... Demos... E понимamos que isso? Não sabe. Esse animal não sabe, caralho de enforce. Mano, o cara é imorrível Você tem que me trocar todos os horários Você tem que dormir à tarde pra acordar à noite pra ver a live de domingo Ele sabe ver live de madrugada, não sei se você sabe Tá ligado? Mas aí quando? Então em Twitter é ver Ganada de fumaça Vai ficar, mano, vai ser feliz, entendeu? Se a gente não like O jogo não faliu ou faliu? Faliu, Beto Isso daqui é um rerunto, Beto E você pode estar farmando seus miolos points E você pode estar trocando aí por casquinha as points Salve, mano, som do jogo tá alto Pô, mano, se é assim, se fica abaixo Eu não consigo ouvir os caras, Beto Os caras do Belo Os caras do Belo tá no meu time Perdi, cara, até zero Cuidado com a bang Esse maninho aqui tá jogando com sábio Tem um nego points também, um bicho Granada de fumaça Granada de fumaça Bomba plantada no bombe B O que é que essa pau é o idiota, ela só bate com sábio A caramba, tua frustração Tá discutindo comigo, o que eu te falo é o meu ponto de vista Como quem assiste o meu barulho Espero que mude Já deixando A descrição E tô vazando Falou Falou Agora, olha só o ponto Vamos lá Vamos conversar O nome do seu canal Valoclips Ou seja O teu foco não seria Valorante, mano? Por que tu tá assistindo uma live de crosshola? Tu vai clipar alguma merda aqui que eu faz aqui, mano? Abre minha tweet aí Pega os clipings lá e pô Você não vai gostar Por que? Porque você é o Valoclips Entendeu? Aí você teria que criar um canal Crossclips Tá ligado? Aí se pá Eu não te responderia tudo no seu arcado Se pá, assim Tá ligado? Só se pá, mesmo Pai, já que eu ainda não assisti Vão ativo, meu Mas você não vai me dar o Verdade, meu Caralho Eu tenho que parar de ser assim, mano Nem entendi meu certo nada Caralho, rei O que que tu tá fazendo aqui, doidão? Mano, olha a volta que esse maluco deu, cara Eu ainda jogo a campi Fight 4, né? O último que eu joguei foi a golden match Tá aí no canal, pessoal Pô, troca Essa já me atrapalha Isso aí é complicado, rei E aí, mané, aí não vai dar, aí não vai dar pra vocês, jogando assim, vai dar pra vocês. Catapimbas. Salve, mané, salve, mané, onde eu comprei o Jody? Salve, meu querido, basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram. Para mais informações, acesse a descrição. Carampolas, podem copiar, mas o original só existe um. Iupi!